E o presidente do Tribunal de Justiça, Paulo da Cunha, participa da oitava jornada de estudos em Sinop, no norte do estado. O encontro é uma oportunidade para se debater temas importantes da magistratura matogrossense. Juízes de vários municípios de Mato Grosso, desembargadores, o governador Pedro Taques, advogados, estudantes de direito e a população no geral participaram da oitava jornada de estudos realizada na Câmara Municipal de Sinop. Para o presidente do Tribunal de Justiça, Paulo da Cunha, o encontro proporciona debates com assuntos de interesse da população. Une a magistratura, onde eles terão oportunidade de discutir assuntos relativos à classe e também do trabalho. Trocar ideias sobre boas ações, boas práticas e desenvolver esse trabalho. O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, em seu discurso, disse se sentir honrado de participar da jornada de estudos. Ele ressaltou que o judiciário matogrossense é digno e que tem cumprido o poder constitucional. Porque não há democracia sem justiça, não há justiça sem magistrados. E a sociedade de Mato Grosso pode se orgulhar dos seus magistrados, que lutam contra aquele que é mais forte, para que aquele que tenha realmente os direitos possam ser concretizados. Foram dois dias de discussões sobre temas importantes, como o processo judicial eletrônico, que já está implantado em 25 unidades judiciárias do Estado. A palestra foi ministrada pelo Conselheiro Nacional de Justiça, Luiz Cláudio. Além da solenidade e das palestras realizadas na Câmara Municipal, a oitava jornada de estudo teve continuidade aqui no Fórum de Sinop. O juiz aposentado Antônio Paulo recebeu do presidente do Tribunal de Justiça o certificado de participação do palestrante. O magistrado abordou o tema modernidade, magistratura e direitos humanos. A gente não pode mais conceber a sociedade como aquela época do século XX, de um juiz tecnicista apenas. O mundo está cada vez mais complexo e nós temos que respeitar o diferente. E eu estou percebendo que é isso que está ocorrendo aqui em Mato Grosso, como uma grande revolução do juízo século XXI, que é isso que é importante. A jornada discutiu também o planejamento estratégico e o plano de trabalho de gestão do judiciário. Os magistrados elogiaram a realização da jornada de estudos. Sem dúvida é uma oportunidade muito boa para nós magistrados. Eu venho do polo de alta floresta e reencontrar os colegas e ter essa oportunidade de conversar, de ouvir excelentes palestras. Então a avaliação é muito positiva, sem sombra de dúvida.